Quatro, já tem os quatro Boa Fletch! Boa! Confiou? Ai! Boa! Ai! Só tem mais um! Eu não sei onde o outro ta Tá vendo? Tá avançando Aí Meninos Boa, tá daí, você vai tomar no cu, hein Só bota gelo, velho, só bota gelo Confio moleque, confio Pega a distância dele, velho Caraca! Tira Raiar, raiar Quebra, raiar Não pegue pra raiar Não pegue pra raiar Bora, morre você Boa! Boa, porra Escuta, pega a moeda Boa É isso Um minuto, viadão Ah, só mais de lado esquerda, na posição que você quiser Tem cara chamando o lado de cima do lado também, então É o suporte, tá na pedra Ó, tem cara marcando já Nesses tubos do SW, velho Tá jogando pra cima Bora, bora, bora Quero mostrar dois juntos Bora, bora Bora, bora Vamos, vamos, vamos Meu Deus, você faz o primeiro, velho O do tubo recuou, velho Acho que os caras viu em nós e se juntou os caras Casa L Casa L em cima Casa L em cima Deitou o flash Me deitou Me deitou Não, 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 pede pra ele Não, pede pra ele Tá vindo me ensinando agora Boa, Deus Trapa, tem outro cara rushando aí Outro cara rushando aí Solo Tá bom, meu Deus Aí, ó Aí, até o lado, meu Deus Matado Vai avançar ele Vai avançar ele Boa 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 Perfeito Boa Perfeito Tô olhando o morro Tem cara lá Tem cara lá dentro Tem cara Viu nois Viu nois Viu nois Viu nois Só vai, só vai Tô avançando um pouquinho Vai avançando outro pote, cara Vai avançando outro pote Vai Vamo Vem, vem, vem Comigo Tô tomando rush Tô tomando rush Bora, bora, bora Tô tomando rush Trem, faz a boa Guita também tem Toma Nada aí mesmo Trem Falei 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 Finalizei Finalizei Falei 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 Nasei, fazer bomba de gelo, 150 na bomba, matei, 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 salve ele, vou focar a guarita Não entendi nada, só vai tomar bosta O cara vem de Brasília Não tem visão dele mais, não tem visão dele mais Tava avançando, tava avançando Tava avançando, avançando 97 marcado Verde, já tem uma guarita, já tem uma aqui na frente 95 marcado É o B1, é o B1, é o B1, é o B1 Escuta aí, outro time costa, outro time costa Costa aonde? Escuta, foca nos costas, bora jogar Tem um jogando na minha direita já, hein 130 nele, 130 nele Pera, eu tô aqui no troco Pera, eu vou jogar direita Eles estão recuando 102 marcado 135 Tá um tiro marcado 167 marcado Recarregando, recarregando 80 tirolesa, 60 tirolesa Vou colocar vocês 100 marcado Fazendo bomba Ajuda os teus, rapaziada Ajuda os teus Tem um, tem um marcado Perdeu 108 no outro Tem que é movim Trem Só joga Ajuda o trem Um tiro in real Um tiro in Não estou Ele não estou Ele não estou Ele não estou Falou ali Ajuda alguém Ajuda alguém Salve o JP Salve o JP Salve o JP Tem time embaixo Saiu saiu a cara na minha frente velho outro squad na frente e um squad de costas eu estelou a gente ,foque sim.... leva pra mim 3 em 31 III derrubbei dois quebrou o gelo tá trancado eu matei dois do gelo amarelo você matou, não foi? não, não sei, 200 skin de gelo caralho, vai ter muito gelo caralho, meteu o vasário em vocês não, tem drop lá frente onde? aqui no frente cadê o trem? parei que eu vou pegar um gelo 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 tem cara chegando a tiro uma vez aqui, 120 331 não fica na frente não fica na frente immediately o que quebrou o skyler não viu? o 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 . 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 ases modos. . . . . . . . Joga ai Flores, joga ai, vem a troca e salva todo mundo, vai que a gente ta assente Cadê a loja? Não, não, não Tô descendo, tô descendo É ali, tá ali, tá ali Desse palio da JP, deixa o palio da JP, vem a troca, bora Cadê? Passa a cal, passa a cal Tá comigo aqui no gelo do palhaço Comigo, comigo JP Tchau